Pintou promoção boa aí, meus amigos! Olá, meus amigos e amigas! Meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno. Não sei o que, espero que todas estejam bem por aí. Estou aqui formal pra vocês. Estou entendo em gravata até. Pra falar sobre a nova promoção que apareceu na Amazon envolvendo a editora Panini, meus amigos. Ih, é coisa boa, hein? É a promoção leve quatro quadrinhos e você só paga três. O mais barato é de graça, meus amigos. E geralmente assim, eu não faço vídeos sobre promoção. De vez em quando eu faço pra promover talvez uma Book Friday. Ou uma promoção envolvendo quadrinhos do Batman, por exemplo. Porque eu gosto de direcionar umas promoções boas pra vocês. Coisas, por exemplo, ofertas do dia e coisa do tipo, eu geralmente só faço na aba de comunidade e no Facebook lá, né? Mas essa promoção eu achei válido fazer um videozinho até pra dar a dica pra vocês, meus amigos. Porque é uma promoção boa pra você fazer aquela economia legal. Não tem muito segredo em relação a essa promoção, meus amigos. O fato é o seguinte. Ela só vai até dia 20 de outubro. Então ela tem um tempo determinado. Até 23h59 do dia 20 de outubro. Então essa é aquela hora de você completar a sua coleção. Por exemplo, vamos pegar aqui uma coleção bacana aí que eu faço, por exemplo. Que é The Walking Dead. The Walking Dead, cada quadrinho tem geralmente o mesmo preço tabelado pela editora Panini. É claro que na Amazon vai ter quadrinhos do The Walking Dead, por exemplo, que tem um preço menor. Mas ainda assim você consegue completar aqueles números lá que estão faltando na sua coleção, né? Pegar lá quatro. E você consegue coronizar dentro desses quatro títulos. Porque um vai sair de graça pra você, né? Vale também, por exemplo, os mangás. Pega tipo um Dragon Ball Super, um I Am A Hero, um Lobo Solitário, por exemplo. Se você tiver com uma graninha a mais também, dá pra pegar aqueles encadenados do Batman também, né? Por exemplo, esses recentes que saíram do Jim Starlin, como As Muitas Mortes de Batman, O Messias, Morte em Família, por exemplo. As Dez Noites da Besta. Porque você pode pegar ali já tão promocional os valores ali dentro do site da Amazon, né? Mas você pode pegar todos juntos aí. E o mais barato sai de graça e de ir juntando tudo isso você consegue pegar no valor com desconto bacana também as outras edições. Então tem várias maneiras de você compor aí uma promoçãozinha bacana. Aí você elencar ali vários títulos legais, né? Como, por exemplo, também os Lendas do Universo DC, do Jack Kirby, que foi recentemente do Quarto Mundo. Tem também alguns ali do Batman, como por exemplo, o Don Newton, que tá saindo do Art Goodwin também agora recentemente. Tem o da Liga da Justiça lá, Internacional, da Liguinha. Então, nossa, tem várias coisas que você pode pegar ali. Eu vou deixar aqui embaixo, tanto na descrição quanto na postagem fixa, alguns links já preparados. Como, por exemplo, The Walking Dead, Batman, os quadrinhos todos da Panini. Vou separar alguns links pra mangás aí pra vocês comprarem, né? E se vocês forem fazer suas compras, então, e aproveitar essa promoção, me ajude, meu amigo, comprando pelo link do canal, que é o pixelcom2x.m barra caveira no morcego. Ou compre pelos links diretos que estão aqui na descrição, na postagem fixa, que também você vai ajudar o canal. Peço humildemente sua ajuda, inclusive estou aqui trajado de forma formal, né? Forma formal, que beleza, né? Mas estou formalizado aqui pra trazer essa promoção pra vocês, que é muito bacana. É o tipo de promoção que você espera o ano inteiro acontecer, né? Tem essa promoção que vai acontecer agora, mais pra frente vai ter também a Black Friday. Mas essa promoção aqui já dá pra completar aqueles títulos, assim, de um valor um pouco mais baixo, um pouquinho mais alto, mas que dá pra pegar um valor bacana aí no total de tudo. Mas tanto aí, meus amigos, aproveita essa promoção comprando seus quadrinhos do Batman, ou mesmo aí, os mangazinhos eu também leio, sabe? Eu gosto muito do Lobo Solitário, por exemplo. Tenho lido I Am A Hero, Dragon Ball Super, que eu falei também, eu tenho gostado bastante, tenho me divertido bastante lendo isso. Então dá pra aproveitar também nesses pontos aí. Então é isso, meus amigos, deixa no comentário aqui o que você vai pegar, o que você tá querendo pra você da Panini. Também curta, compartilhe esse vídeo, mas não deixe de aproveitar essa promoção aí, que é show de bola. Beleza, meus amigos? Então é isso, valeu pela sua companhia, abraços e fui!